E teve uma outra presa também que você falou, a empresa famosa que você traz. A empresa famosa, a mais famosa na minha época, a Georgina de Freitas. Seremos Georgina de Freitas? Não lembro. É muito novo, hein? Isso aí, só o... Deixa eu consultar no preço. Deixa eu botar na tela, não. Pelo menos não precisamos de processo aqui. Essa é famosíssima, famosíssima. Ela deu um golpe, ela desviou dinheiro do NSS, mas foi uma gana, assim. Bicho, foi um negócio absurdo, assim, a parada foi... Que era dinheiro da Previdência, né? Previdência. É. Georgina de Freitas, a mulher foi... Quando eu entrei, ela já estava lá, já presa. Ela estava, acho que, tipo, já uns 10 anos presa, já quando eu entrei. Porra, ela ficou isso tudo presa? Ela ficou muito tempo presa. Aí depois eu saí, ela continuou lá, só que ela já estava no regime também aberto. Ela saía bonitinha pra trabalhar, voltava, super educada. Tem a foto da Georgina de Freitas? Bota aí. Pega aí, pega uma foto de reportagem. Georgina de Freitas, cara, foi um dos maiores golpes do... É, foi. Não sei, já deve ter batido o recorde dela, né? Mas na época... Mas na época foi o... Acho que na época foi até assim, foi uma coisa que repercutiu também, que foi um dos primeiros, sei lá, crimes de colarinho branco, que a pessoa foi presa mesmo. Presa, presa, é. Aí veio ela, depois, não sei se acho que teve o juiz Nicolau, teve uns outros personagens. Aí começou, aí virou moda, né? É. Mas acho que ela foi uma... Agora já está voltando à normalidade de novo. É, é, é. Pode postar, ela já morreu. Morreu? Ela morreu. Mentira, morreu mesmo. Morreu! Não! Não! Não sabia que já morreu. Acabei que ficar... Morreu! Aquele episódio lá dele. Aquele episódio lá do... Jojo! O podcast lá do... O podcast lá do bola. Porque é rolando lero, né? Aquele podcast do bola, que vê aquele personagem lá. Porra, aquele é muito... Eu queria muito conhecer o Timaia. Porque o Timaia morreu, ele morreu! Morreu de quê? De Covid! Ela teve um acidente de carro, estava internada lá no operador do Nunes, lá. É mesmo, é mesmo. Em Caxias. Morreu em Caxias, hein, Georgina? Caraca! Lugar bom. Onde é acidente, hein? Vamos se viver. Bota, cara. Morreu em Caxias. É. Olha aqui o cara me zoando. O cara mora ali em Mocas. Que morte triste! Que morte mais triste! Pode colocar a foto da dona... Georgina Freitas. Georgina de Freitas. Mas ela já estava sossegadinha na tua época. Preso, preso, preso assim, é tranquilo, cara. O que dá trabalho pra gente é o preso mais favelado. Não, não, nem de idade, não. Mas preso sem cultura, né? Entendi. Preso que tem um poder aquisitivo, tem estudo, é diferente, é diferenciado. Porque o preso, é o tipo de preso que não está sujeito a estudar um esporro. Ele faz tudo o que tem que ser feito, ele faz. Ele quer cumprir a pena dele e meter o pé. Ele quer cumprir a pena dele e não quer, sabe, ser repreendido. Entendi. E os outros querem... Esse é o meu Georgina de Freitas, morre no Rio. Caramba, puxou um pouco. Podia ter usado esse dinheiro pra hidratar esse cabelo. Quando eu entrei, ela já estava uns 10 anos. Quanto tempo ela ficou em cana? Quanto tempo ela puxou de cana? Vê quanto tempo ela ficou presa. Cara, engraçado essa foto, hein? A cara da riqueza, bicho. A cara da riqueza, é? Eu também, né? Eu não entendo muito de cabelo, não. Mas eu sei que isso aí não está muito hidratado, não. Mas isso aí é de... Era a época, né? Doze anos. Ela puxou doze anos. Ficou presa doze anos. Até ficou pouco, né? Até ficou pouco. Doze bilhões que ela... Doze milhões? Vale a pena. Só! Só! Isso na época dela. Ah, mas na época, né? Não, porque dois milhões na época, porra... Assim, tudo aí. Era grana. Bilhões! 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 Ah, porra! E tu fazendo um concurso, hein? Doze bilhões. Não, porque, cara, você fala... Doze milhões. Pô, o Jardim tá roubando. É, não é nada. Agora, dois bilhões. É, Jardim tá roubando dinheiro, cara. Mas, pro tempo dela, Só ela roubou dois bilhões. Não, mas tinha... Era um esquema. Era um esquema. E ela dizia que não roubou, não. Ficou os doze anos lá. Não, não tinha nada de estudar. Era tranquilo, mas falava que... Eles nunca fazem nada, né? Não, já... Você deve ter convivido com alguns estelionatários na cadeia, por causa da profissão. Meu irmão, eles são muito eloquentes, né, cara? A gente convence, não. É. Não fui eu. Isso aí, me envolveram nisso. É. Todos eles. Não, mano, não é só estelionatário, não. São todos. Todos. Não, mas o vagabundo, vagabundo, aquele vagabundo... Vende também, vende também. Falar que não fez, falar que levaram, falar que foi enganado. Então ele fala, não, isso eu fiz, mas isso aqui eu não... Isso eu fiz, mas isso aqui não. É. 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 É.